Salve rapaziada, eu sou o Boquinha e tô começando mais um vídeo pra vocês hoje E no vídeo de hoje, vou levar os meus amigos no aeroporto E já vou esclarecer aqui o porquê deu não weird nessa viagem Vocês vão sentir minha falta, vocês vão, não vão? Ah, mas é pro bem maior, né? Você vai ficar na oficina Quando a gente chegar, a oficina já vai tá pronta A oficina vai tá bala já, bagulho louco E o Boquinha não gosta do Rio, velho Não gosta também, não gosta Eu sou, quero muito isso É a sua vontade, né? Não, mas vai a Angra, eu queria ir lá no Cristo e nos morros e pá Ah, fica com a próxima, né? Eu acho que nessa viagem que vocês vão ir Bom, o Boquinha já foi inclusive e tal É, já fui duas vezes pro Rio Eu nunca fui pro Rio, velho Eu nunca fui pro Rio Eu fui quando era pequenininho Do jeito que você tá e você nem chega lá Por quê? Chavoso Chavoso cabelinho de Zé Curubu De apartamento do caralho Ô Coronado, e o barraco é nosso, Coronado? Vai acabar com tudo Não vai cair ninguém? Não vai ficar aqui ninguém Só nós Vai ficar só eu, você? É Pode ligar pra buscar a tarada, Vini Ó, Cat, você escutou, né? Vai Vai, a Carina também tá vindo É, mas eu falei que o barraco é nosso Que ele falou de buscar a tarada pra você Você é burro, em vez de você ficar quieto E não acabar com tudo Ou você vai que aguentar eu? É, meditor, meditor Você acorda, você acorda O Léo não tem uma viagem Que ele não chega atrasado no aeroporto Ele não vai vim? Ele só dá essa 10 quilômetros, velho Por quê? O acelera ele lá Vai, ele vai vir com 3 malas assim É Capotando Tipo assim, já foi falado Ele usa 3 peças de roupa Você é todos viajados Já foi falado que a mala tem que ter 5 quilos só 5 quilos ele vai levar só de tênis Essa que é a minha mala Olha lá a mala do Gui Olha ele, nas costas aí 5 quilos de tênis ele vai levar Que nem o Renato O Renato vai viajar e leva só uma mochilinha E só um tênis também Só um tênis também E sujou, vai ficar sujo Cueca Cueca ele usa mesmo uma semana E é isso aí O Léozinho vai perder o gol Nossa, ele tem 70 moletando Ele não tá achando um Ô, fi Lá não vai frio não Lá é o Rio de Janeiro A última vez que eu falei isso lá em Goiânia Nunca fez frio em Goiânia O dia que nós foi Levou O Renato passou frio lá Ficou bravo, hein Não, tô pronto, hein É, assim lá no Rio é Uma linha vermelha, assim Você tem que passar na linha vermelha, assim Tô pronto, quebrado Já fica lá mesmo Tô subindo aí, demorou? Esqueça tudo, trava Esqueça tudo, trava Que o barra que é nosso hoje Vai, lógico Já vamos deixar a churrasqueta esquentando Isso aí? Vamos, vamos, vamos Então vai, então Vamos atrasadinho, vamos Ó, hoje eu vejo que o Broguinha falou assim Não vai frio no lugar O que você fez? Faça o frio É horrível, hein Isso aqui é pesado? Eu não sei, já Vixe, Mari Não passa, não Não? Ah, vai lá Viada que tem muito mais de cima Nossa Que você está levando? Eu vou deixando tudo no carro, então Tá, porra Tem uns 15 Isso tem que ir do certinho Caralho Ai, vai ficar pra trás Vamos, amor Vamos, tá atrasado Ô, Leozinho, eu não vou Vocês vão juntos? Eu não vou, sabia que eu não vou nessa viagem, né Por quê? Porque eu tenho Amor Vem, não vem Vai, põe cerveja na volta Vamos tudo junto Vai tudo junto Vai lá, vai lá Você quer ir dirigindo? Deixa eu ir dirigindo Então, por que eu vou ir Vamos junto Pra você voltar comigo Pra não voltar sozinho Ah, mas não vai fazer nada Cabe sim Espreme aí Falou, galera Falou, Léo Falou, Gui Falou, Rê Eu vou deixar metade das minhas roupas E guarda pra mim? Guardo Deixa que eu guardo Falou, Rê Vai com Deus Tchau, Rô Valeu, irmão Boa viagem Uma semaninha de boa Vou ficar mesmo, né Vou ficar, mano Molecada Eles ficaram aqui agora Ah, só sobrou Tamo junto, moleque doido Barraca é nossa, tropa Vamos fazer um projetinho lá Fazer um projetinho Projetinho Rabaré Polidense E aí, a bicicleta errada era verdade Ou você falou brincando? Nossa, eu tô com você Depende Não, porque eu achei que era brincando Mas parece que você falou sério Olha aí, Karine Tá vendo, né Tá vendo, né, Karine Tá vendo, né, Karine Pra passar, meu querido Marcha Hoje nós tá com tempo O barraco tá mudo Tá mudo E aí, onde nós vai agora? Não sei, mano Nós tem o barraco Nós tem uma Porsche Ferrari Nossa, nós tá milionário Tudo Bagulho louco Vambora Vambora, então E, molecada Vou mostrar um pouco da rotina aqui de casa hoje Chovendo Chovendo Mano Um dia frio Chuvoso Tá choviscando agora Choveu a noite inteira Os moleques tão longe Uma hora dessa Longe, longe, longe E, ó Olha, você vê Eu não sei o que que vem aqui ainda Esses caras Oi, Diego Quem é daquela vez Que eu tava correndo Pelado atrás de você? Eu li o boquinho ali em cima, né Oi, ele falou Mulher, que vocês falam isso Meu Deus do céu Chama eu Chama eu Chama eu Ih, aquela vez Lá que eu abri a porta Do guarda do quintal É mesmo, é mesmo É verdade Agora eu não entendi Aquele dia que você tava Andando pelado de moto Seu Renan Aquele dia que eu não entendo Você tá mentindo Não é hétero Eu não passei, não Ué? Mas você falou que era só uma brincadeira Esses caras estão do mesmo Vamos jogar assim no kick Eu sei Vamos moer, eu sei Vamos moer Vamos moer Moleque, cara Não tem ninguém aqui em casa Já fui na oficina cedo E vou mostrar um pouco da rotina aqui Sem Sem ninguém, tá ligado? Ó Aqui em casa é assim que funciona Ó a Sky, ó Quer ver a Sky? Ele espera chover pra ir na grama Ó Ó, ó Ó, ó Ó pra você ver, ó Ó lá o serviço Ó a Sky, ó Ó Esse cachorro aqui é louco Ó lá, ó lá, ó lá Espera chover Aí fica correndo atrás do vazego, ó Vai vendo a armada, ó Ó Ó lá, olha lá, ó O tal do cachorro com o tempo O tal do cachorro com o tempo Olha lá Não, não, não Pode cair Pode cair Esse cara tá surto de barra, rapaz Fecha a porta aí Fecha aí, ela vai subir Ó, ó, ó Vai pra fora Pra fora Pra fora Olha lá, ó Escate, escate Acabou de limpar aqui, ó Ó a desgrameira, ó Tô falando, ó Cachorro forgar Agora vou dar um pau no gado aqui na sinuca Valendo um iFood Um lanche Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês A jogabilidade do mestre aqui Tá ligado, tá aí a moça aí Os patrões vão embora Os patrões vão embora Pra que é festa, filho Daqui a pouco nós vai comprar uma picanhinha Chama o Duardinho pra cantar aí pra nós Ah, tá ligado O Julinho vai montar umas rochas O Julinho vazou e bora Depois do Gabi ter levado uma surra na sinuca Agora ele vai levar uma surra ali agora No simulador Ruim de bolé Ó, ó, ó Isso, já bateu Vai, vamos ver se você é o bichão mesmo Aí, sai fora, sai fora Molecada Acompanha aí, vai sair muito vídeo Tem muita coisa nova pra lançar pra vocês Essa semana Então acompanha cada Cada passo a passo Das novidades Tô muito feliz Então, deixa aquele joinha lá Nós tamo junto Valeu, falou Fui Música 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 Música